Salve, salve rapaziada, Johnny MC Fala, fala família, Thiago na voz, mano Ih, alô O bagulho é o seguinte Tô em SP, entendeu? Aí, nós tá aqui, parte 1 Esfriando a cabeça após a gente tá estudadual O que que a gente vai fazer? Gravar o react do meu mano Chega de falar de ice O bagulho é louco, mano, na real que eu cheguei aqui no Johnny, tá ligado? O Johnny tava aqui em casa, eu falei Johnny, seguinte, mano, eu só te libero de casa quando você gravar esse react, tá ligado? Aí, meu irmão Eu tô aqui no vídeo pra fazer a companhia de tanto que eu enchi o saco pra ele gravar esse act Eu, inclusive, eu já vi o som Eu só quero me mutar aqui no vídeo E ver a reação dos dois, que eu sei que o som tá muito foda Que eles vão gostar, tá ligado? Então eu queria estar presente, ver essa reação E eu tô curioso pra ver essa porra que o Thiago tá falando que o som tá uás E é isso Então eu quero ouvir Então, Leozinho Chega de falar de ice Chega, porra Chega, biado É isso Chega de falar de ice Chega de falar de ice Drogas, festas, minas, nights, caos Não me importam mais Eu errei, assumo Mas o que que adianta se não tem como eu voltar atrás? Como eu voltar atrás? Eu juro que eu queria ter uma máquina do tempo Voltar pra quando ainda tinha sentiment Hoje eu não tenho mais Mas ontem pouco cê não vem Outro show que cê não vai E a vama subiu a cabeça Agora eu percebi Que o preço pago foi não ter você aqui E eu sinto a sua falta Mas não quero assumir Só de pensar nisso Dá vontade de sumir Foi daí que eu fugi Eu tentei melhorar Mas só me perdi Apaga esse beck Joga fora esse lead Eu não quero mais Resolve, dá pra mim Chega de falar de ice Drogas, festas, minas, noites, caos Estúdio, tour e joias Não me importam mais Eu errei Mas que que adianta Se não tem como eu voltar atrás Nem me despedir Já tô com saudades demais Chega de falar de ice Tá cheio de sacai É muito legal Porra Cadê tudo isso Não me importam mais Eu errei Assumo Mas que que adianta Se não tem como eu voltar atrás Nem despedir Já tô com saudades demais Caralho Mano, só queria falar, tá ligado? Porque esse som ficou muito sua cara Tá ligado? Ficou muito, tipo assim Sei lá, mano Caralho Tipo assim Se não fosse tu cantar nesse som aí Vai falar Pô, só um cara do leãozinho Tá ligado? E aí? Não, agora fala pra rapaziada Valeu a pena ter enchido o saco Mas eu vou passar aqui Que eu vou escutar esse som de novo Já já Se eu tiver a cabeça aqui Achei o som muito, 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 muito massa Quem se virou Filhozinho Chega de falar de ice, irmã Chega, galera Chega Chega de falar de ice Massimo respeito O som ficou foda, rapaziada Vejam o som Johnny MC Thiago na voz Tamo junto Sai da lua Gaste de tonelzinho Massimo respeito Criado Tem